Vocês estão vendo isso? Gente, é realmente... Olha aqui, peraí, pega aqui, não sei se tá prejudicado no vídeo pra ver, olha Viu? A gota bate, ó, a gota bate e sai pulando e cai aqui no meu pé Gente, bizarro isso, bizarro Para tudo, porque estou me sentindo a verdadeira Kardashian com este produto aqui em mãos Oi, oi meu povo, eu sou Tamires Galeano, você tá no Conta Mais Tamires E o que eu tenho hoje pra resenhar aqui é nada mais, nada menos que uma blindagem Que se diz mágica, será? Se você não sabe do que eu tô falando, para tudo, porque o negócio é babadeiro e promete um monte de coisa Naquele jeitinho que a gente gosta Essa daqui é a blindagem mágica da Triviti, que é da Italian Hair Tag Uma linha profissional de cabelo, que antes era fornecida apenas para salão E agora está sendo investida aí para o consumidor final Eu já fiz uma resenha, que deve ter saído antes dessa daqui Da linha da Triviti de nutrição da Italian Hair Tag Que eu lavei este cabelinho com a linha toda, tá? E agora eu vou testar esta blindagem O que é uma blindagem mágica? Bom, vocês devem saber quem são as Kardashians Não é possível não saber A Kim Kardashian virou sensação aí há um tempo atrás Porque viralizou um vídeo dela onde o cabeleireiro usava um negocinho desse aqui no cabelo dela De outra marca, é claro Mas que prometia fazer uma blindagem no cabelo que nem água passa E aí ele pingava água assim e a bolinha de água ia saindo assim Escorria pelo cabelo e não entrava no cabelo dela Será mesmo? Será que é tudo isso? Será que esse daqui vai fazer juiz ao nome? É isso que a gente vai testar Eu vou passar no meu cabelo que já está lavado com a linha da Italian Hair Tag E vou fazer aí a secagem Para ativar a blindagem e depois fazer a prancha Então vamos lá juntos nesta missão Já voltei desse jeito lindo aqui Porque a indicação do produto é que dividam o cabelo em sessões Para fazer a aplicação de forma generosa O que eu achei engraçado é que ele tem esse biquinho aqui De aplicador igual tônico, sabe? E geralmente esse tipo de bico é para você chegar perto da raiz, né? Para espirrar Deixa eu ver Ó, pede para agitar bem também Eu já agitei, mas é bom comentar com vocês O jato dele é bem direcional Ah não, quando você distancia ele vaporiza Então vamos ver Gente, o cheiro É a mesma coisa que eu falei dos outros produtos da Italian Hair Tag Que como é um produto que começou de uso de salão, né? Ele tem um cheiro que você... É aquele negócio bem característico Quando você passa na frente de salão E você sente aquele cheirinho bom saindo lá de dentro É um cheiro maravilhoso Passar bem nessa minha parte rebelde aqui, né? Para ver se vai blindar mesmo Aqui vocês sabem que tem raça de cabelo aqui, né? Então vamos ver Vamos ver Lado de cá Bora Essa parte da frente aqui, ó Que é rebelde Agora eu vou descer a parte de cima Desci a parte de cima E agora bora aqui na parte de cima Caprichar aqui assim, ó Na minha raiz Que é crítica Gente, acho que já tá bom, né? Vou pentear aqui Eu vou começar a secar com vocês E depois volto com o cabelo todo seco Deixa eu buscar a minha escova secadora Para a gente começar aqui juntos Para ver como é que vai ser Só um instante Escova aqui E vamos começar a secar juntos, tá? Olha, gente O que eu senti É que realmente Você sente o cabelo bem alinhado O fio parece que fica mais grosso Uma textura diferente, sabe? Você sente a blindagem do produto E a secagem Agiliza muito Muito, muito, muito Meu cabelo tava bem molhado Porque ele dá uma molhada boa E agilizou bastante a secagem Agora eu vou terminar de secar esse cabelo todo Volto com ele aqui Com o resultado Só com o secador E depois finalizando com a prancha Mas eu ainda volto aqui Com terminar com o secador Calma aí Já volto Voltei Já sequei o cabelo todo aqui E o que tenho a dizer Da minha percepção já Sobre a blindagem Gente, facilita a escova horrores Eu terminei muito rápido De secar o meu cabelo Com a escova secadora Eu demoro Costumo demorar muito E ele ajudou bastante Nesse processo, tá? Não tô sentindo o cabelo emplastado Mas o cabelo tá bem alinhado Como se fosse um produto Pra manter o cabelo mais liso também Tipo o liso mágico da Lovell, por exemplo Que só de bater o calor do secador O cabelo já alisa Alisa completamente Então eu gostei disso Agora eu vou lá fazer a prancha Também, ó Sem frizz Bem domado Bem domado Olha, quem assiste meus vídeos aqui Sabe que o meu cabelo tem um volume, né? Então é um dos poucos aí Que deixou meu cabelo assim, ó Domadinho Baixinho Dá até pra ir assim, ó Dá até pra usar ele assim Sem ter que fazer uma prancha Daqui a pouco ele vai assentando mais Se eu botar ele no meu modelador Ele vai ficar um arraso de top Mas eu quero aquele liso chapadão mesmo De prancha Pra depois não dizer Que eu não pranchei Esquentei Pra ativar essa blindagem Porque ela será colocada A prova aqui hoje, tá? Então eu vou lá fazer a prancha Pra voltar aqui E a gente botar a prova Fazer a prova de fogo Ou melhor Prova de água Já volto Finalizei a prancha E chegou a hora da verdade De colocar essa blindagem a teste Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá o meu cabelo Ó, brilhando muito Dá pra sentir uma textura diferente Parece que tem um plástico Encapando o fio do meu cabelo Sabe? Aqui na parte preta Eu acho que dá Na parte que é natural Eu acho que dá pra ver Até melhor Como parece que a textura do cabelo mudou Sabe? Eu tô levando fé Que essa blindagem vai dar bom Tá? E vamos fazer os testes aí Assim Quanto ao produto Independente de blindagem Eu gostei bastante Porque olha o toque aveludado Dá pra ver O toque aveludado Aquele brilho, sabe? O cabelo selado Brilhando Macio Eu curti Como finalizador E quando você quer fazer Aquele lisão, né? Aquele negócio elegante Lisão As pontas ficaram muito boas também Então eu curti Não pesa no cabelo Por ser mais fluido E o que tenho aqui? Porque eu sou ousada Eu tenho o conta-gotas Igual As pessoas fazem Pra dar as gotinhas Mas Eu tenho aqui Esse borrifador também Que eu vou Chuchar aqui Pra gente fazer Simulando uma chuva Será que vai resistir A tudo isso? Mas antes de eu fazer Deixa eu te falar uma coisa Você já deixou seu like aí? Faz esse favor aí Deixa o like Porque o like É a tua forma De retribuir O meu trabalho aqui Então faz isso Deixa o like aí agora E se inscreve no canal Porque se inscrevendo Deixando o like Compartilhando o vídeo Com outras pessoas É a forma de você Me ajudar Não te custa nada Você fazendo isso Ajuda tanto Mas tanto aqui o canal Eu não tô pedindo Pra você assinar nada Pra você comprar nada Só pra você fazer isso Pra ajudar o canal A crescer Porque é a forma De você me ajudar A crescer aqui Tá bom? Então faz isso aí Por favor É claro E vai lá nas redes sociais Me seguir Porque lá tem muito Benefício bom pra vocês Com as promoções Que eu divulgo por lá Tá? Então chega de falar E bora testar Deixa eu ajeitar Essa câmera aqui Porque quero chegar bem perto Primeiro vamos Com o Contaguta A ideia é Que essa água Não entre, né? Então vamos ver Ó Tô aqui, ó Com o Contagotas E Gente Olha isso Olha aqui Olha aqui no louro Cês tão vendo A água A água indo embora Cês tão vendo Ó Cês tão vendo isso Gente É real mesmo Olha aqui Pera aí Vou pegar aqui Não sei se tá prejudicado No vídeo Pra ver Olha Viu? A gota bate Ó A gota bate E sai pulando E cai aqui no meu pé Gente Bizarro isso Bizarro Tô boba Tô boba Real Vamos do lado de cá Do lado de cá Esse aqui Esse aqui Talvez eu consigo Filmar melhor Pra vocês Ó Ó Ó Presta atenção Ó Ó Tá caindo aqui na minha perna Ó Tá caindo tudo aqui na minha perna Ó Bate 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 E escorre E cai Peraí Cai tudo aqui na minha perna Olha isso Minha perna toda molhada Caraca Até o bichão mesmo Por essa eu não esperava não Ai meu Deus Eu vou ter que ajeitar aqui Mas calma Tu pensa que acabamos por aí? Não Vai que tu vai naquele date E de repente O tempo fecha E começa a chover Será que vai molhar? Olha Eu vou ser abusada agora Vamos lá Chovendo aqui Gente Com a chuva Dá uma leve umedecida Aqui por cima Não sei Não sei Com a chuva aqui Ó Vocês conseguem ver? Mas eu não sei se Porque olha só Tá brilhando ainda do mesmo jeito Com o liso do mesmo jeito Será que considero que O que vocês acham? Me conta aí Me fala aí nos comentários O que vocês acham? Ó Vou mais hein Vou mais Tá vendo? Eu sinto um toque Mais umedecido Porém A textura do cabelo Não mudou Vocês estão vendo? Não mudou Mas se eu passo a mão Eu sinto umedecido O que vocês acham? Molhou ou não molhou? Agora eu tô na dúvida Não sei Molhou ou não molhou na chuva? Não sei Vamos do lado de cá Pra vocês verem melhor Ó Aqui tem a luz batendo ali Ó Vamos Ó Chovendo Chovendo E agora Ó Eu sinto o cabelo Umedecido Mas Não mudou a textura Não enrolou Não deu frizz Não desalinhou Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar pra vocês Tá aprovado ou não tá aprovado? Decidam vocês aí nos comentários Eu acho Eu acho que tá aprovado Eu acho Que sim Ó Já não sinto mais umedecido Ó Deixa eu ver o lado de cá É Já não sinto mais molhado Ó O cabelo não enrolou Continua liso Não espigou Não levantou Não mudou O liso dele Continua do mesmo jeitinho Gente Ó Eu acho que eu dou nota 10 pra ele Qual a nota que vocês dão? Contem nos comentários E não esquece De ir lá Assistir O da linha de nutrição Que foi com ela Que eu lavei esse cabelito hoje E contribuiu muito também Pra esse brilho Essa maciez Que tá impecável Gente Olha isso Cabelo de salão Né bebê?